O falso policial foi preso em flagrante. Bruno Alves, brasileiro de 29 anos, estava armado com essa pistola calibre .380. Na cela, ele confirmou ter dito que era PM. Na hora que eu cheguei lá, ele me perguntou quem que eu era. Não vou mentir pra você não. Eu falei, não, eu sou polícia e tal. Porque eu fiquei com medo dele ser algum bandido, alguma coisa, entendeu? E retrucar. Mas como eu não vou mentir, eu estava com a arma na mão estranha, entendeu? O Bruno estava usando o carro de um amigo e o revólver de um amigo dele também. E não foi pra coisa boa, não. Ele, na verdade, acabou ameaçando esse rapaz que está aqui, preferindo não ser identificado, na rua mesmo. Ele encontrou com ele na rua e se fingiu de policial militar. Foi isso? Como foi que isso aconteceu? Eu estava saindo da casa da minha namorada. Aí, chegando no fórum, ele parou o carro do meu lado lá. Não sei o que aconteceu, o que ele viu em mim. Aí, ele passou direto na rotatória. Não sei, ele falou que eu fechei ele, que eu tinha batido no carro dele. Aí, desde lá, ele veio me seguindo até o pilotão ali da polícia aqui de Aparecida. Aí, chegando aí, colocou a arma em mim, mandando eu parar o carro. Eu não parei. Aí, eu vim aqui pra igualdade, porque aqui tem muita polícia, tem um posto ali 24 horas. O homem estava nesse carro, voltando da casa da namorada dele, quando foi abordado pelo falso policial. Eu entrei pra dentro do poço, já correndo. Eu desci do carro, ele desceu, apontou a arma pra mim, me jogou no chão. Aí, ele chutou eu, falando que era policial, que eu tinha corrido dele. Aí, ele pediu o documento do carro. Quando ele foi pegar o documento do carro, a polícia chegou. Ou seja, ele realmente se passou por policial e se achou que ele era um policial? Ele falou até pros próprios policiais que ele era um policial de Brasília. É mesmo? Foi, aí o policial foi, puxou o nome dele lá, aí falou pra mim que não era. Bruno disse que se sentiu ameaçado e aí reagiu. A gente se encontrou numa rotatória. Então, ele me fechou, o que acontece, e deu encostado no carro dele e eu fui de encontro na rotatória, encostei na rotatória e saí. Aí, mais na frente, a gente foi, eu perguntei pra ele por que ele fez aquilo, ele simplesmente pegou alguma coisa dentro do carro, apontou pra mim, não sei se foi celular, alguma coisa, e eu me senti ameaçado. Ele já tem passagem por lesão corporal na Lei Maria da Penha e agora deve ser indiciado por porte ilegal de arma de fogo, ameaça e lesão corporal. O cara andando por aí armado, fazendo as coisas dessas, mano? Tá doido?